E aí, tá gostando dos relatos? Então, o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Beleza? Que é este daqui. O carro amaldiçoado. Lembra Christine? O carro lá, Christine? Que era um... não lembro que carro que era, mas era um carro fantasma, né? É que toda vez que fala de carro amaldiçoado, carro fantasma, essas coisas, eu lembro do Christine. Mas vamos ao relato aqui, ver do que se trata. Olá, Ana e Assombrados. Esse é o meu primeiro relato. Em breve mandarei outro. Sou muito fã do seu canal e indico para todos os meus amigos. Muito obrigada. Então, Ana, estou te enviando esse relato porque esses dias mesmo, estava eu assistindo aos seus vídeos quando me deparo com um relato muito parecido com este que eu estou prestes a te contar. Até os nomes... Não entendi aqui, mas acho que os nomes são fictícios, ok? Mas, sem delongas, sem mais delongas, vamos ao relato. Os nomes já estão todos trocados, ok? Eu me chamo Fulana e sou casada há mais de 15 anos. Nesse relato, vou chamar o meu marido de John. John e eu nos conhecemos ainda na infância e eu era vizinha de seus avós. E aos finais de semana, nós costumávamos brincar juntos. O tempo foi passando e na nossa adolescência, John e seus pais se mudaram para o lado da minha casa para ficar mais próximo de seus avós. E foi aí que começaram as nossas paqueras. Ficávamos conversando até tarde na frente de casa, escutando música no nosso MP3, dividindo o mesmo fone de ouvido. Nos víamos todos os dias. E aí não deu outra, né, Ana? Nos apaixonamos e começamos a namorar. Eu sempre fui muito carente de amor. Não fui criada pela minha mãe e meu pai. Sempre fui muito... Não fui criada pela minha mãe e meu pai sempre foi muito ausente. Então eu me apeguei nele de um jeito muito forte. Ele era e é realmente o amor da minha vida. Nele eu vi o meu porto seguro. Eu sempre fui muito caseira. Meu programa favorito era e é ficar em casa, maratona dos séries e filmes. Ana, estou contando tudo isso para que possa entender que o que vou relatar não é algo que poderia facilmente acontecer com nós dois. Bom, anos se passaram. Nós tivemos a nossa primeira filha e nossa vida estava cada vez mais encaminhada. Eu tinha começado em um novo emprego que era perto de casa, onde eu podia ir caminhando e do qual eu estava gostando muito do emprego. Até que meu marido decidiu que estava na hora da gente trocar de carro. E lá foi ele até uma revenda de carros para dar uma olhada nos modelos. Até que ele viu um carro que, segundo ele, foi assim amor à primeira vista. Naquele mesmo dia, ele comprou o tal do carro. E aí as nossas vidas começaram a mudar. Ana, a gente começou a brigar todo santo dia. Ele me tratava com desprezo. Eu sentia que não tinha mais amor entre a gente. Aquilo me matava por dentro. A minha autoestima ia no chão. Eu já estava cansada daquela situação. Até que comecei a fazer uns trabalhos extras em um bar. E acabei conhecendo umas pessoas que eu não vou citar aqui, mas que foi aí que eu me perdi mesmo. Todo amor que eu sentia pelo John morreu. E eu quis me separar para curtir a vida. Curtir a vida? Logo eu, que estava amando o rumo em que a minha vida andava e que nunca fui festeira. Ana, meu marido implorava para a gente voltar, mas eu não sentia mais nada por ele. O engraçado é que eu sentia ciúmes dele, mesmo não o querendo mais. Parece que era uma coisa para a gente sofrer mesmo, sabe? Nesse mesmo ano, nós dois perdemos os nossos empregos. Sim, nós dois. Eu perdi o meu emprego de carteira assinada e acabei ficando somente com o meu extra no bar. Ganhava pouco, mas era assim que eu me virava. Ana, passamos seis meses separados e nos machucamos muito nesse meio tempo. Fizemos coisas um para o outro que se eu contasse, o relato não acabava hoje. Mas como eu disse no início do relato, o nosso amor é muito forte um pelo outro. E nós voltamos, Ana. Nossa volta foi muito difícil. A gente sentia raiva um do outro pelas coisas que tínhamos feito durante a separação. Mas a gente queria muito estar junto. Parece que o que acompanhava aquele carro viu que não conseguiu nos separar por falta de amor e o problema daí mudou. O maldito carro começou a dar problema. Meu marido ia em tudo quanto era mecânico, mas nenhum deles descobriu o que era. Até que parou de andar. Nem ligar o carro ligava mais. E nisso tudo, a gente gastando o que não tinha para dar um jeito no maldito. Até que um primo do John disse que tinha um mecânico de confiança para indicar. que era uma oficina e que ele levava sempre os carros dele lá. O John, então, levou o carro na dita oficina e lá o mecânico, um senhor já de idade e parecendo ser bem experiente, constatou que o problema era no motor e que teria que refazer o motor todo. Veja lá. O conserto custaria 3.500 reais. Era muito dinheiro para dois desempregados, mas não tínhamos pago nem um ano de parcelas e o carro ainda tinha sido tirado no nome da minha mãe. Não tinha jeito. O meu sogro, o pai do John, disse que poderia nos emprestar esse dinheiro e que a gente poderia ir pagando aos poucos. Nossa, o John ficou muito feliz e correu levar o carro para a tal da oficina. Fez os acertos com o mecânico que disse que ele poderia pagar ao seu filho que estava ali no caixa e já deixar o carro lá. Depois de uma semana, o John voltou na oficina para ver como estava o andamento ali do conserto e, para sua surpresa, o mecânico nem tinha mexido no carro ainda. É, laia. John o questionou e o tal mecânico deu uma data para o John retirar o carro. Peraí, eu voltei ou não? Eu me perdi agora, peraí. Não, agora eu voltei, né? Ele nem tinha mexido no carro ainda. Ah, ok. O John questionou o tal mecânico. Agora sim me achei. O John questionou e o tal mecânico deu uma data. Ou não, não voltei. Chegou a data, né? Chegando lá... Ah, não. Tá certo. Deu uma data. Aí, chegando lá na data para retirar o carro, ele vê o motor do carro para fora e o mecânico ajustando algumas peças. Quando o homem viu o John, não sabia onde enfiar a cara. Com muita vergonha e medo, o medo na voz, sabe? Ele disse, Moço, eu vou ser franco com o senhor. Não tem como arrumar o seu carro. Vixe. Falta a peça e eu não tenho dinheiro para comprá-las. O meu filho, que era quem cuidava das finanças da minha oficina, ele está viciado em drogas e estava desviando todo o dinheiro que entrava no caixa. Nossa, Ana. Nesse momento, o John não sabia se ficava com raiva ou com dó daquele senhor. O John é um homem muito calmo e bom de coração. E nessa hora, ele só pediu a lista de peças que faltava e disse que ia dar um jeito. E que o senhor, então, com a sua mão de obra, acabaria de refazer o carro. E assim foi. Passou-se algumas semanas e conseguimos comprar tudo o que faltava. O John levou as peças para o senhor mecânico e disse para ele que só queria tirar o carro de lá. Resumo, Ana. O carro só saiu andando porque bom mesmo ele não estava. Ele só saiu andando, só rodou porque bom o carro não estava. Meu marido, então, foi em um conhecido nosso que trabalha, entre aspas, com desmanche de carros para ver se ele identificava algo. E ele simplesmente disse que o mecânico anterior só tinha dado uma tapeada por cima só para o carro sair andando de lá mesmo. E que não duraria muito, não. Ana, nesse momento, peço a todos que não nos julguem. Mas a gente estava desesperado. Meu marido teve a ideia de levar em uma revenda de carros para ver se poderiam nos oferecer um modelo abaixo do nosso. Mas que pelo menos a gente tivesse um pouco de descanso. E eu concordei. Porque eu queria aquele carro fora das nossas vidas. E para a surpresa dele, o dono da revenda ficou louco pelo nosso carro. Pelo nosso maledito carro. E quis fechar negócio na hora. Meu marido explicou que o carro já tinha dado alguns probleminhas e que ele tinha reveto o motor. Mas o dono da revenda disse que qualquer problema que desse dali em diante ele tinha pessoas que trabalhavam com reparos lá na própria revenda para arrumar tranquilo. O único porém foi que ele pediu para que pudesse seguir pagando as parcelas ao invés de quitar e tirar do nome da minha mãe. Ele queria o carro para ele e não para colocar na revenda. Entendeu? Olha, foi uma loucura. Mas a gente estava tão desesperado que a gente topou. No mesmo dia já saímos de lá com um novo carro que mais tarde virou meu xodózinho. Ana, eu não preciso nem falar que a nossa vida mudou da água para o vinho. As coisas começaram a fluir. O meu marido arrumou um trabalho que ganhava muito bem e na área dele nos mudamos para uma casa maior tudo dando certo. Mas como nem tudo são flores, né? Lembra que eu falei que o carro estava no nome da minha mãe? Então, Ana, certo dia minha mãe descobre que está com uma restrição no CPF dela. Quando fomos ver era na Secretaria da Fazenda. Se tratava de uma cobrança de IPVA. Logo, ligamos que era o maledito do carro. Meu marido ficou louco com eles e foi direto na revenda para saber o que eram aquelas cobranças. E para a nossa surpresa que de surpresa também não tinha nada aquele carro estava no depósito do Instituto de Perícia pois tinha sido cena de um crime. Sim, Ana só de falar nisso eu me arrepio toda. O dono da revenda usava o carro quando foi assaltado. Levaram o carro maldito e usaram para fazer uma série de assaltos. Naquele mesmo dia os bandidos acabaram em perseguição com a polícia que resultou em troca de tiros e um bandido morto no banco do motorista. Foi por isso que o dono da revenda não tinha pago o IPVA daquele ano. Fizemos os acertos. Rolou até polícia pois o carro ainda estava no nome da minha mãe. mas depois de tudo esclarecido o carro foi retirado do nome dela e a dívida quitada. Ana, até hoje eu fico com um sentimento de culpa por ter passado aquele carro para aquele homem sabe? E agradeço por não ter sido ele a vítima fatal daquele carro pois eu não sei o que seria da minha sanidade mental se isso tivesse acontecido. Essas foram as últimas notícias que tivemos daquele carro e até hoje não sei o que foi feito com ele. Obrigada por ler o meu relato Ana, escrevi ele ouvindo a sua voz narrando na minha cabeça. Beijos para sua família Deus abençoe sempre vocês e os inscritos. Muito obrigada um beijo para você e gente vocês acreditam que pode mesmo ter assim carro maldiçoado? Não só carro né? Coisas mas eu digo tem histórias aqui com carro será que tipo um antigo dono era tão apegado ao carro e de repente morreu e aí sei lá a família vendeu o carro não vai vender meu carro não e aí fica ali assim obsediando o carro vai fazendo coisa ruim tipo ele não quer que ninguém use o carro dele ou era uma pessoa ruim mesmo uma pessoa possessiva ou não tem nada a ver com a pessoa alguma outra coisa estava ali dentro o carro foi usar ai não sei gente o que explicaria assim um carro especificamente amaldiçoado será que alguém jogou uma maldição em algum momento ah também que esse carro vai saber deixem ai nos comentários deixa eu anotar aqui que eu li me conta gostou do relato então o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo sempre com respeito por favor além do like é claro tchau Obrigado.